Prontinho, vou dar um tempinho aqui só para ver se o pessoal vai voltar aí, eu não sei nem se o pessoal estava online, eu não sei se esse númerozinho aqui embaixo aqui, se significa a quantidade de pessoas que passou e estava visualizando ou se ele fica a quantidade de pessoas que estava visualizando na hora, né? Eu sei que as mensagens contam direitinho, mas eu não sei aqui a quantidade de pessoas, aqui se está tudo certo. Eu dei uma parada mais para cortar o vídeo, né? Para a gente ter o segundo vídeo mais ou menos no mesmo tamanho do primeiro vídeo, a gente está com uma hora e cinquenta aí mais ou menos cada vídeo, primeira parte agora, segunda parte, estamos agora começando a terceira parte aqui então da stream do The Order. Eu tenho quase certeza que isso já está no final do jogo, cara, sério mesmo. Quase certeza que tem pouca coisa. Deixa eu só pegar aqui meu celular, rapidão. Vamos ver aqui, só dar um tempinho. Eu queria ver mais ou menos quantos capítulos são, acho que já estão no décimo quarto capítulo, alguma coisa assim. Tá dando um pouquinho de sono. Agradecer aí a Eric Oliveira, 14, que está aí nos seguindo agora. Acabei de receber o e-mail aqui, como eu estava com o celular longe, eu não pude agradecer na hora, mas estão aí, vai estar no vídeo, né? Do nosso YouTube aí, nosso canal do YouTube aí, agradecendo. Lembrando, né, pessoal, já lembrar aqui no início do vídeo, se inscrevam lá no nosso canal do Twitch para ficar vendo as nossas streams. Tem o nosso canal no YouTube, o Opinião Nerd no YouTube, tem o site e tem a nossa fanpage, tudo Opinião Nerd. Aí tem os links, né? Tem o Instagram, está tudo meio parado, realmente está meio parado. A gente, assim, a equipe, né, do Opinião Nerd deu uma parada. Para falar a verdade, a equipe deu uma diminuída, né? Deu uma enxugada na equipe. Tinha uma galera, agora são só duas pessoas. Então, assim, a gente deu uma parada para reestruturar o que a gente vai fazer, né? Qual vai ser o rumo agora do Opinião Nerd. Mas as streams estão voltando. Então, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no nosso Twitch, se inscrevam no nosso canal no YouTube, né? E se inscrevam, dê o like lá na nossa fanpage, né? Deu curtir na nossa fanpage lá no Facebook, Opinião Nerd. Tem os links todinhos aí no Twitch. Se você está vendo pelo PS4, eu realmente não sei como é que faz para você curtir ou para se inscrever no canal pelo PS4. Eu não vi nenhuma stream aqui pelo PS4. Mas é só você anotar, né? Fernando Underline RI. É o nosso canalzinho lá do streams, né? Eu tinha colocado já meu nome, essa conta no Twitch já é antiga. E eu estou streamando agora para o Opinião Nerd. Então, é só dar uma curtida lá para ajudar, para a gente ver, né? Que tem gente visualizando, para a gente ver que tem gente participando. Para que a gente possa até pegar mais jogos aqui para streamar. Tanto do PS4 quanto do computador em si lá na Steam, né? Então, vamos começar aqui, retornando aqui o nosso gameplay. A gente só deu uma pausa no vídeo anterior. Quem está continuando assistindo aqui vai ver que é a mesma coisa, né? A gente está só realmente continuando aqui o gameplay. Eu não sei, mas eu acho que está próximo, como eu falei, né? Está próximo já do final do jogo. Acho que não demora mais tanto assim para finalizar. Até agora nós temos aproximadamente 4 horas de gameplay. muito pouco. Eu comparo um pouco com o capítulo 9. Deixa eu ver aqui quantos capítulos são. Se tiver assistindo aí, se souber quantos capítulos são, por favor, me avisem aí. Vou dar uma pesquisada aqui logo. Para saber quantos capítulos, para saber se a gente está próximo do final, se não estamos próximos. Até para a questão de... Se a gente continua o streaming até o final mesmo, ou não, né? Eu vou ver se eu coloco, gente. Eu estou querendo ver qual vai ser o próximo jogo depois desse. Aqui do PS4. Eu estou pensando no The Evil Within, ou no Last of Us, que eu não joguei ainda. Last of Us. Deixa eu ver aqui. How long... não. How many chapters, né? How many... Many chapters. The Order. Ah, eu tenho 16 capítulos. Então tem 16 capítulos, a gente está no 9 aí, então falta muita coisa ainda. Lembrando que tem capítulos que são só história, né? Só a galera batendo papo, então pode ser que não esteja tão distante assim, né? O Sistema Subterrâneo está se expandindo. Ok. Nada de mais. Só falando do metrô, né? Talvez sejamos capazes de mover isso juntos. Vambora. Pronto quando você estiver. Pronto quando você estiver. Pronto quando você estiver. Pronto. 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 Por aqui. A saída ali. Espere. Tem alguém aqui. Espere. Quieto. Rápido, para a cobertura. Quem está aí? Aqui. Esta é uma propriedade particular. Temia que fosse um caso. Perdi-me nos túneis. Mas quem é você? Outro... Viajante perdido nesta cidade infernal, parece. Se não se importa, pergunte. Onde estou? Blackwall Yards. Docas das Índias Unidas. Certamente não é onde eu achava estar. Vai ter que voltar por onde veio. De volta pelos túneis? É bem mais fácil avançar pelas ruas. Você não acha? Meia volta, vamos! Tome! Sim, é... Pardão. The Order mesmo. Mas a sua cabeça pode lhe causar dor. Porra, pense na dor, cara. Partiu a cabeça do cara no meio. Aqui deve ser para empurrar. Aqui para trocar o trilho, né? Beleza, cara. Boa noite, velho! Boa noite, velho! É, eu não estou sabendo. Acho que... Levei para o canto certo aqui. Vamos ver aqui. A gente tem que empurrar esse aqui agora. Me deu uma mão com isto. Bora, minha senhora. Pronto. Um co-op, né, cara? Tem um co-op aqui. Vai ficar legal. É, o gráfico é pauleira, viu, cara? Mas, assim... Roteiro está dando uma melhoradinha agora, sabe? Em questão da história do jogo, está dando uma melhorada agora. Mas o início do jogo é bem ruimzinho, cara. Certo. Certo. Pare. Acho que conseguiremos subir por aqui. Boa ideia. A outra rota para atravessar. ... Pois é, lembra um pouco o Last, cara. Agora, em questão de história, acho que o Last of Us é muito, muito superior, cara. E daqui eu vou para onde? Acho que é para lá, né? Apressa-se. E cuidado onde pisa. Que gosto. Que gosto. Vou destrancar o portão de dentro. Aqui. Te ajudo. Mas... Mas se eu precisasse entrar num canto infiltrado e eu tivesse que ficar nessa gemensão toda, eu estava perdido, viu, velho? Franco Atirador! Tome! Fique na cobertura! Vou achar um caminho até o Franco Atirador! Fique na cobertura! Ahn... ... ... ... ... ... ... Pô, peguei ó... Peguei ó... ... ... ... ... ... ... ... Sai de trás dessa caixa, cara! Estou recarregando! Ok... Droga! 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 Homem da companhia batido! Estou sob fogo pesado! A rua está limpa! Fique alerta enquanto lido com o atirador! Cuidado! Olha a merda! Tem mais um aqui! Um pedido de reforços! Putz, cadê o cara velho? O que é que eu estou fazendo? Não! 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 Onde eu tenho que ir? O que é que eu estou fazendo? Ué! Tem algum lugar que eu tenho que ir aqui? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Eu gostei do que estou fazendo! O que é que eu estou fazendo? Calma! Droga! Ok Arranquei o chapéuzinho do cara, velho Eu ainda tenho que jogar o last, cara, no PS4, cara, eu não joguei ainda Droga, não deixei a mira na hora Peração minha, ou tinha alguém aqui do lado? Não tô tirando aqui, velho Não tem tempo de sair Não tem tempo de sair Porra Sai Vamo cara, aparece Não tem tempo de sair 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 Tem tempo de sair Vamos lá. Estou chegando. Adiós, muchachos. Droga! Vamos lá com calma. Adiós, muchachos. Adiós.